E a gente começa falando sobre a fibra, que tem uma importante produção nos estados do Mato Grosso e na Bahia, aqui no Brasil. De acordo com o e-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a safra de algodão no estado do Mato Grosso, tem agora uma boa expectativa. O órgão apresentou neste mês de março a sua nova estimativa para a produção da fibra nessa temporada por lá e aumentou a projeção em relação aos dados apresentados anteriormente. Essa projeção foi elevada por conta de uma revisão para cima na área plantada com algodão no estado nessa atual temporada. A produtividade média teve até um certo declínio em relação à expectativa anterior, mas que nada influenciou nessa melhora na expectativa de produção. Você de casa vai acompanhar comigo agora o que mudou então para essa área plantada com algodão no estado do Mato Grosso nessa atual temporada. Lembrando que todo algodão já se encontra no campo. Veja que na temporada 15-16, os produtores do estado cultivaram 612 mil hectares com a fibra. Para a temporada 16-17, o IMEA projetou no mês de outubro passado uma área de 600 mil hectares. E agora o relatório de março revisou para cima essa expectativa, levantando a projeção para 617 mil e 200 hectares. A área que antes era projetada a ser inferior em relação ao que o estado plantou no ciclo passado, agora mostra, portanto, que os matogrossenses aumentaram o investimento na fibra neste ano, na comparação com o ciclo anterior. Em relação à produtividade, houve uma certa manutenção na expectativa de rendimento por hectare, mas um certo declínio. Vamos aos números então. Veja que no mês de outubro do ano passado, quando houve a divulgação desse levantamento inicial, os números mostravam que cada hectare plantado com algodão no Mato Grosso renderia 269,8 arrobas de caroço por hectare. Os números atuais trouxeram para 268,4 arrobas por hectare. Essa expectativa, portanto, uma leve redução, mas ainda assim mantendo um bom número. De acordo com o IMEA, a expectativa é boa, porque está fundamentada na melhor janela de semeadura de grande parte do algodão nessa segunda safra, que foi proporcionada por uma colheita da soja mais antecipada nessa temporada. Essa expectativa de boa produção também é baseada nas boas provisões climáticas para os próximos meses. Esse aumento de área plantada e uma manutenção na boa expectativa de rendimento por hectare trouxe para cima então a expectativa de colheita desse algodão nos campos. Vamos aos números então de produção no algodão no Mato Grosso. Em relação à pluma, estão projetadas a colheita de 986.600 toneladas. Um volume que se confirmado vai ficar 12,5% acima em relação ao que o Estado colheu na temporada 2015-2016. Já em relação ao caroço, devem ser retirados dos campos 2.480.000 toneladas. Aumento de 15,1% em relação ao que o Estado cultivou na temporada passada. O IMEA reforça ainda que essa expectativa positiva, sim, ainda é uma previsão, é claro. Tudo vai depender do clima daqui para frente. O IMEA reforça ainda que essa expectativa é uma previsão.